Um clipe com destaque para aplicações da geologia, são três matérias dentro do tema. Saiu o ranking mundial de Xangai. A USP se destaca ao ficar no grupo das 150 melhores universidades do mundo. Artigo baseado na tese de Thaisa Pereira de Andrade, acesse o link na página Obscone Dados. Patrimônio em Pedra é um livro coletivo, organizado por Eliane Aparecida Deulana, sobre as rochas utilizadas nos monumentos. Acesse no link. O Afeganistão é riquíssimo em recursos minerais. No entanto, está destruído pela guerra. Vacinas, baseadas na cepa original do coronavírus. Podem ter o efeito oposto em indivíduos expostos às variantes. Nos países pobres a busca por medicamentos para prevenção e cura da Covid-19. É muito mais aceita do que no mundo desenvolvido. Uma tábua babilônica com mais de 3 mil anos. Traz revelações surpreendentes sobre a trigonometria daquela época. Acesse no link. 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 Legenda Adriana Zanotto